Vou cantar! Vamos lá! Vamos lá! Ahn... Vamos lá! 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 Tchau. 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 Tchau cantar. Tchau. 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 Alamos, alamos, alamos A Alamos, 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 alamos Ah, dá-mão. Tombe. Tombe. Pra gente... Alamar, Alamar! Pra gente! Pra gente! Está aí! Selmas! Alamos! Rosy! Homeless! Tchau! 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 Lembra? Lembra? Alamos. Alamos. Lembra? Lembra? O que? Alamos e batalha. Alamos. Alamos. Humbis. Humbis. Alamos. 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 O que é isso? 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 O que é?